Você tá doido, obrigado. Temos aqui que tá arregando o carro, ó. Ó o tamanho do bag. Dois metros de bag, cara. Meu Deus do céu. Dá até medo. Se o bag normal, pequenininho, vai entorca, imagina um bagão desse aqui, né? Você é doido, cara. Que loucura. Frente também, aí sentou aqui também. Meu Deus. Esse aqui eu nunca tinha carregado. Não sei se ele é molengão, se não é, se entorta fácil ou não. Sei lá qual que é. Sentado. Tu é doido. Que loucura. Tá se quebrando toda a frentezinha aqui. Pode que já tava trincada, né, gente? Só vai aumentando mais ainda, trinca. Não é doido. Carrega 12 mil quilos. Não sei quantos bag, quantos mil quilos dá num bag desse aí. Não dá mil quilos nunca na vida, né? O negócio é plástico moído. Você tá doido. Você tá doido, rapaziada. Ai, meu, foguete. Ai. Temos aí com o carro carregado. Também aqui, eu faço devagar. Desgraçado. Bag zone. Nossa, o bag aí é desse tipo, eu vou por causa disso, ó. Eu andei, aí. Andei um km, eu acho, aí. Os rondantes, coisa lá, já foi tudo pra casa do caramba. Eu já vou apertar aqui de novo, antes que, né, evitar a fadiga. O caminhão já é torto pra lá, né? Se eu deixar esse bag entortar cada vez mais, olha ele. Eu não chego lá em Curitiba com esse bag. Os carregos antes. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou virar isso aí sim, que já, porque, olha. Fico tudo atravessado aí, ó. Meu Deus. Vou tirar uma chave em 109, isso aqui. Vou pegar ali, vou virar esses grampos aqui. Pra parar de incomodar já. Tudo é doido. Deus doido, não posso entordar essa garraga. Não, eu tô subido. Subido, subido mesmo. Você tá doido, grisado. É um grauzinho na foda, né? Tá aí. Que carro doido, moço. Você tá doido. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado nesse caminho aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Não tem pra bater, né? O Gui tinha me oferecido a pezinha pra ver se eu queria ficar com a pezinha. Eu falei, não, deixa eu no Bob. Bob é a Bob, né? Carro é Bob, moço. Manhã eu vou ajeitar aquela molinha quebrada que tá aqui desse lado. Do outro lado tem uma mola quebrada também. Trocar os parafusos. Pra ficar no grau, né? Porque ele fica tortinho pra cá, né? A carga tá retinha, ó. Mas... Tá caído pra lá. Aí os pegs daqui já ficaram pra lá. É uma descrema. Você tá doido. Esperando o Gui acordar, olha. Ai, mas eu sou abafado. Tá dormindo lá dentro do estacionamento, ó. Aí vem a testa da pezinha lá. Os caras já... Não dá pra ficar muito tempo. Porque eles aceleram a gente. Você tá doido. Estacionar lá fora, lá de novo e... Desligar pra ter aliviado. Pra nós ir, né? Aqui, olha. Aqui, eu tô abafado. Tô abafado. Eu quero é chão. Ele também usa preto. Tem os meus defeitos. Gosta de cabelo cacheando. Os guretos estão querendo só viajar. E o cara dormindo. Já tô numa liga aqui, olha. Meu Deus do céu. Tchau, obrigado. Vou ligar pra aquele aliviado. Você tá doido, grisada. Temos aqui pra descarregar o carro. Atirando aí, cinta aí. Até que a carga não mexeu, cara. Eu achei que ia entortar mais. Só as cordas, né? As cordas era certo que ia afraxar tudo, né? Isso aí, eu já sabia, né? Mas... Ela não entortou muito pra cá. Eu achei que ela ia entortar com força pro lado de cá. Por conta do caminhão tá torto, né? Mas olha, ficou do jeitinho que saiu de lá. Você tá doido. Agora as cordas afraxaram tudo. E eu sabia que ia acontecer. Ai, ai, ai. Você tá doido. Eu achei que ia entortar tudo essa carga. Mas achei mesmo. Mas também eu repartei duas vezes, né? Os bags. Repartei saindo de lá. Antes de chegar no saco a moto. Repartei tudo. Repartei lá no 68. Você vai ter que subir lá pra fechar o palo, está lá. Você tá doido. Repartei duas vezes. Bem repartada. Aí... Aí deu boa, né? Talvez seja por isso que... Aqui não é entortou, né? Boa. O cara que me acordava... Tinha me acordado seis horas. Sei... Era sete e meia. Não? Fiz sete e meia agora. O cara tinha me acordado... Era quinze pra e seis. Pra desamarrar. Ah, só falei pra ele. Tá bom. Voltei dormindo. Pera louco. Tá cedo. É feriado hoje ainda. O cara é doido. Ninguém merece. Acordar tão fino. Foi feriado. Tenho a raiva quando fiquei me achando as coisas. Boa. Vamos dar. Olha os guris. Vai pro chão, tu também. Descarregar. É lá, arrumar as coisinhas que tem que arrumar no caminhão. Descarrega hoje. Se não carregar hoje, carrega amanhã ali. Você tá doido. O que que parou isso aqui, né? Isso aqui deve ter umas leptospirose aqui. Que olha aí. Que louco. Reciclagem moída. Você separe isso aqui pra fazer poletilene. Que loucura, né? Olha, tá quatro pegs em só. Você tá doido. Vem. Vem. Vem pra frente. Vem mais. Vem pra frente. Vai. Aí. Ergue pra ver. Vai. Vai, Guidinho. Aí. Ergue. Que loucura. Você tá doido. Barre as coisinhas ali depois. Dá uns 120 por hora na BR. Fazer voar tudo. Pô, Deus. Tá estendendo as minhas cordas lá ainda. Dá um saco de corda pra voar. Boletil. Tá. Dá uma coisa. Vale. Tá. Tá.